Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Suprema Majestade, eu venho em sua Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ou último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Dá-me a Tua Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Meditação do Livro do Céu. Tema Confissão com Jesus. Luísa se confessa com Jesus. Luísa começa dizendo que, frequentemente, quando ela tinha os encontros da alma dela com Jesus, ela pedia a Ele que ela sentisse a dor dos pecados dela e ela pedia também a graça de que Ele perdoasse a ela de todo o mal que ela tinha feito. E, às vezes, ela dizia que ela estava contente, estaria contente se da própria boca Ele dissesse que perdoava todos os pecados dela. E ela disse que Jesus, que nada nega aos Seus filhos quando é para o nosso bem, disse a ela. Desta vez, quero fazer eu mesmo o ofício de confessor e Tu me confessarás a mim todas as Tuas culpas. E, no momento em que fizeres isto, te farei compreender, um por um, as dores que deste ao meu coração e ao me ofender, a fim de que, compreendendo Tu, por quanto pode uma criatura, o que é o pecado, tome a resolução de preferir morrer que me ofender. E a Luísa, entrando nela mesma, advertida de toda a miséria dela e maldades, e diante da presença de Jesus, tremia toda. E faltava força de pronunciar as palavras do eu pecador. E se Jesus não estivesse infundindo nela nova força, dizendo para ela, não temas, ainda que seja juiz, sou também teu pai. Coragem, sigamos em frente. Se Jesus não tivesse dito isso para ela, ela teria ficado lá sem dizer uma palavra. Então, ela disse, o eu pecador, toda cheia de confusão e humilhação, e como ela se via toda coberta pelas culpas dela. E ela descobriu que a culpa que mais tinha ofendido a nosso Senhor era soberba. E, por isso, ela disse, Senhor, me acuso antes da presença de que tenho pecado de soberba. E Jesus disse a ela, aproxima-te do meu coração, ouve-me, e ouve o rasgo cruel que fizestes ao meu coração com este pecado. E a Luísa, toda tremendo, colocou o ouvido dela sobre o coração adorável de Jesus e ela lembra que, depois de muito tempo que aconteceu isso, não tem muitas recordações, mas ela lembra que o coração de Jesus batia tão forte que parecia que queria partir o peito e parecia que o coração se despedaçava e que, pela dor, ficava quase destruído. E ela exclama, ah, se poderia ter destruído o ser divino com a soberba. E o que ela sentiu, ela tenta explicar dando um exemplo. E ela diz Imaginai um rei e a seus pés um verme que, elevando-se e inflando, se começa a crer alguma coisa e que chega a tal atrevimento que, elevando-se, pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer tirar-lhe a coroa para colocá-la sobre a sua cabeça. Logo, despoja de suas vestes reais, o lança do trono e, finalmente, trata de matá-lo. Mas o pior deste verme é que ele mesmo não conhece seu próprio ser. Engana-se a si mesmo, pois, para se desfazer dele, só se necessita que o rei o ponha debaixo dos pés e o esmague. E assim terminariam seus dias. Isso causa raiva e compaixão e, ao mesmo tempo, ridiculariza o orgulho deste verme se isso pudesse ser dado. Assim me via, eu, diante de Deus. O que me encheu de tal confusão e dor que me senti renovar em meu coração o rasgo que sofria o bendito Jesus? E ela disse que Jesus a deixou por um instante e que ela sentia tanta pena e compreendia como é feio esse pecado de soberba que é impossível descrevê-lo. E ela estava pensando nisso quando Jesus voltou e disse para ela continuar a confissão das culpas dela. E ela, tremendo, continuou se acusando dos pecados de pensamentos, de palavras, de obras, de causas e omissões. E quando ela via que não podia seguir fazendo a confissão pela pena que sentia de havê-lo tanto ofendido porque tinha uma claridade tão viva diante daquele sol divino, especialmente porque nele descobria a pequenez, a nulidade do ser dela e ficava assombrada de como ela tinha tido tanta ousadia de onde tinha tomado ela essa coragem de ofender a um Deus tão bom que no ato mesmo em que ofendia ele assistia a ela, conservava ela, alimentava ela e se tinha algum rancor para com ela era para com o pecado do que ela fazia e que odiava sumamente. Em nome do Espírito Santo que me santo a ela ele amava imensamente e me desculpava ela ante a divina justiça e se ocupava tudo para remover aquele muro de visão para que eu faça todas as minhas ações entre a alma e Deus. Entre os ossos e os olhos maternais, amém. O Espírito Santo vindo por essa poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Nossa Amadíssima Esposa, eu acredito que o pecado seria exilado da sua vida. Coração de Maria e como eu me encontrava desportada de forças pela dor supremamente porque via que não era uma dor suficiente para me doer como convinha as minhas roupas dele para me animar e disse que existirá na terra para dar-te e as homenagens que tem direito na adoração e louvor e o amor que tive no jardim de Getsemane. Só isso pode satisfazer a minha justiça. das reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade dê-te a minha vontade humana e o meu imaculado coração de Maria que possui todos os donos e os frutos da divina vontade da absorção e a absorção. Toda humilhada e confusa como estava e prostrada aos pés do bom Pai Jesus com as raízes que enviava a minha mente a tratava de me excitar principalmente a dor dizendo se bem não recordo tudo grande sumo que Luísa viveu o matrimônio com Jesus ela se dispôs a viver o matrimônio da cruz e o paixão de Jesus para te louvar e ele falava que as virtudes tornam-se fracas que não foram comprovadas que te mordiam e procuravam até mesmo te matar para nos superar na vida velha perdoe-me passada e vivermos com nossos cruz por amor a Cristo Jesus respondeu a ela e tu prometes não pecar mais e afastar do teu coração as confusões as calúnias as dores a pobreza a enfermidade mas bem quero mil vezes morrer que voltar a pecar especialmente nunca mais a cruz tudo isso eram considerados como o próprio aquelas humilhações a vergonha o rexame e Jesus passou por ele levantou a sua mão direita abençoada e ficaram santificados e divinizados todos esses males e no contato de Jesus e assim todos mudaram os aspectos se tornaram doces gratos e a alma que tem o bem e ter algum deles fica honrado e quer experimentar e quem experimenta o contrário como lamentação e desgosto para tudo é difícil não vai ser fácil e não quer ser mais atento e vigilante porque hoje te dou a graça de não cair mais no pecado e nem ao vontade aquela alma que penetra encontrando o bom saboroso mesmo para formar sua felicidade e ela sentia e ela sentia-se toda encharcada na graça e Jesus ele desejava crucificar a Luísa e ela aceita gostaria que fosse não pedir para ele a crucificação por amor mas às vezes ela tremia na cabeça aos pés não tem um texto e sentiu a crucificação com essa meditação que veio com os raios das suas chagas nosso coração dói juntamente com os prédios suas mãos seus pés por compreender o mal nós causamos a Jesus com os nossos pecados e por isso nós sentia muita dor e morri mas ao mesmo tempo causava-lhe um contentamento temos mais vontade de fazer nada que o fim da Jesus então ela pediu e nós também que ele tipo assim relembrasse para ela dor dos pecados pecados nós caímos algumas vezes a ponto de sentir a dor dos pecados que já tinha a cruz do Jesus temos a certeza de que Jesus dizia ele nos perdoou chorando e não guardamos nenhuma culpa apenas que tanto amou nós formamos o vazio e ao mesmo tempo a aconselhe aí ela caiu em si a gente vê que ela caiu em si perturbados com nada por ter causado tantas dúvidas em Jesus por nossas ofensas assim as vezes quando vivemos e nós compreendemos nós diluímos dos exemplos que ela nos traz através deste livro a gente não vai mais atrás de Jesus das cor o quão é vamos levando a vida como a gente quer mesmo achando tudo alegria bom e não e não